Obrigado Os momentos em que eu fui feliz Estou nas tuas mãos Na tristeza e na alegria Pois eu sei que tu me iluminas Contigo aprendi como é bom viver Confio em ti Estás comigo em toda a parte Esta luz que me enviaste Está no meu destino Para tudo vencer A luz que me guia É tudo o que eu tenho nesta vida Que só apaga com a fé furtida Ela mora em meu coração A luz que me guia Me leva ao caminho da verdade Está sempre quando choro de saudade Não me deixa na solidão Quantas vezes eu pensei que andava perdido Te agradeço Porque nunca me abandonaste Meu Deus eu te peço Quero ter sempre o teu amor Só assim eu vivo melhor Ganho forças para sobreviver Confio em ti Confio em ti Estás comigo em toda a parte Esta luz que me enviaste Está no meu destino Para tudo vencer A luz que me enviaste A luz que me enviaste É tudo o que eu tenho nesta vida Que só apaga com a fé furtida Ela mora em meu coração A luz que me enviaste A luz que me enviaste Me leva ao caminho da verdade Está sempre quando choro de saudade Não me deixa na solidão A luz que me guia Me leva ao caminho da verdade Está sempre quando choro de saudade Não me deixa na solidão